Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Taylor e hoje, parceiro, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, mas um assunto extremamente necessário, principalmente pra você que quer iniciar na musculação, pra você que já começou, quem nunca, né, quem nunca teve vontade, né, de fazer uma aplicaçãozinha, crescer rápido, mas hoje eu vou explicar pra vocês como funciona tudinho, pra você evitar e fazer merda, parceiro, então fica até o final do vídeo, vai logo deixando teu like aí, manda logo pro teu amigo. Então galera, eu não sei se todo mundo já escutou esse termo, né, usado geral, local, como que é melhor, eu escutei muito isso aí na minha adolescência, praticamente não entendia como é que era, só entendia que local era aplicar no local, enchia, e geral tinha que aplicar tanto, aqui, aqui, no glúteo, na perna, tudo isso, mas deixa eu explicar pra vocês, primeiro sobre o local, o próprio nome já diz, né, aplicação local, então você aplica e do nada, de dia pra noite, seu músculo enche, então o que que é isso, que que produto é esse? Isso começou lá nos anos 80, os atletas fisiculturistas precisavam preencher o músculo, então eles tinham o braço muito grande, tinha que preencher o ombro, então, uma semana antes da competição, eles usavam um produto chamado EasyClean, e aí, dependendo do local, eles não conseguiam nem andar, então tinha que aplicar na panturrilha, qual o problema do EasyClean? É que ele era extremamente doloroso, então, tanto a aplicação, como após a aplicação, como o EasyClean, ele era extremamente doloroso, eles passavam pra outro produto, para o Kenosem, Kenosem se não for problema, vou chamar ele de Kenos, que era um polivitamínico, que também causava o mesmo efeito, aplicava, causava o inchaço, o brasileiro olhou aquilo ali, não tinha dinheiro pra comprar lá fora, né, porque em dólar, inventou um tal, inventou não, foi um tal ali de ADE, que simplesmente começou a usar também ADE, pra quem não sabe ADE, é vitamina pra cavalo, pra boi, pra porco, esses negócios aí, mas já já não vou falar sobre esse ADE, já já não vou falar sobre o que o brasileiro inventou, porque lá nos anos 90, né, lá nos Estados Unidos, surgiu um cara chamado Chris Clark, ele inventou um tal de Sintol, que era exatamente um óleo, que ele inventava dentro da tua fibra, inflamava, você crescia, não tinha colateral nenhum e tu podia tomar de boa e não precisava nem treinar, não precisava treinar, era só aplicar e crescer. Então imagina, surgiu esse produto aí que dava esse resultado milagroso e claro que fez sucesso, só que a FDA, acho que é assim que é o nome, FDA é como se fosse a Anvisa daqui do Brasil, proibiu, então não, não vamos vender essa porra aí não, quem sabe o que tá botando aí nesse pessoal, eles viram que tinha sido proibido, o que eles fizeram? Eles inventaram, fizeram parceria com outra empresa e fizeram basicamente um óleo, inventaram ali um produto mais ou menos cosmético, um óleo pra passar no corpo, pra bronze, só que todo mundo sabia que era o Sintol, a gente já falou o nome, mas o nome é Sintol, e as pessoas compravam, mas eles faziam a aplicação local, então eles vendiam com um produto normal e as pessoas compravam e aplicavam. Então como eu já falei, era um produto de fora do Brasil, então era muito caro, então a galera foi mesmo pro ADR, como eu já falei, ADR, né, vitamina pra cavalo. O que acontece, galera? Qual o problema do ADR? Ele é uma vitamina muito forte, então ele tem vitamina A, principalmente vitamina A, causa muito problema, principalmente pra visão, então a galera que toma, vai tomando 5, 3ml por dia, contínuo, ela vai ter problema de visão, além do que acontece também no nosso corpo, você faz a aplicação do ADR, e seu corpo ele entende ali como uma substância que ele não reconhece. Em outras palavras, né, falando mais certo, é uma substância estranha, o corpo ele não vai absorver aquela substância, então ele tenta tirar, botar pra fora aquela substância, e acaba virando tipo ali um, arredondando pra uma parte do corpo, ele tenta tirar pra fora, e acaba virando tipo uma pedra, então, se você tiver sorte, se você tiver muita sorte, ele vai necrosar, e você vai fazer ali uma drenagem, e tirar aquele produto, senão, o que acontece? Ele vai empedrar, cara, ele vai empedrar teu corpo, teu músculo, e vou até correr, tu risco de ele, é, correr pela tua corrente sanguínea, é que existe essa palavra, correr pela corrente sanguínea? Acho que sim, pela tua corrente sanguínea, e tu morrer, fazer, pode morrer, aplica nessa cor, ó, sem falar que ele dá um, mano, é a merda, é a pior coisa que tu pode aplicar no teu braço, é o ADR, mano, falando sério, por quê? Vamos supor que tu aplicou no ombro, passou um tempo, esse produto ele vai querer sair, mano, teu corpo ele quer tirar aquela porra ali dentro dele, então ele acaba escorrendo, então, se você já viram na academia, os caras com um bispe caído, ele tenta tirar aquilo ali de qualquer forma, o teu corpo ele não vai absorver esse produto, não adianta tu treinar, não adianta tu fazer nada, com o tempo que tu for musculoso, beleza, o pessoal não vai perceber, se tu parar de treinar, mano, conforme o tempo vai passando, aquele produto ele vai querer sair, de alguma forma, ele vai empedrar, então, galera, não utilize o ADR, mano, de forma nenhuma, mas aí você pode perguntar, aí, Felipe, tu utiliza, o fisiculturismo utiliza, a galera utiliza, não, tem gente que utiliza, tem gente que precisa acorde de alguma assimetria, só que, não vou dizer que ele é proibido no fisiculturismo, não é que ele seja proibido, até porque a gente não faz nenhum tipo de exame antes de competir, só que quando o árbitro, ele bate o olho, vê que tu tá com uma anomalia, uma assimetria, tá vendo alguma coisa ali diferente, mesmo que não seja nem o sintoma, nem o ADR, nem o estigol, tanto qualquer outro, mas se ele vê, vamos supor que ele tá vendo teu ombro ali meio pontudo, tu já cair pras últimas colocações, isso tá na regra, isso é pra ser feito, né, não sei se é feito, mas, existe sim fisiculturista que utiliza, então, a gente vê uns caras muito, muito gigantes, que tu vê ali, que não tá fibrando o parte do músculo, e, às vezes, não é perceptível, ali na hora dos árbitros, mas é extremamente proibido, a gente totalmente discrimina quem utiliza, aqueles caras que aparecem na televisão, programas de TV, isso aqui, eu acho que eles institulam como fisiculturistas, aqueles não são fisiculturistas, a gente totalmente discrimina mesmo, a gente bota de lado, porque aquilo ali é totalmente contra o esporte, nosso esporte diz o quê? Dedicação, treinar todo dia pra redieta, e os caras vão por outro caminho, eles vão por um caminho mais fácil, que é só aplicar e pronto, vai crescer, e causa morte, galera, só falar de causa morte, já, 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 a gente vai ao próximo tema, aí vamos falar sobre esteroides, esteroides em si, ele não mata, ele pode causar vários problemas, mas, tu não vai ver ninguém falando, ah, morreu por causa de esteroides, ele causa outros problemas, né, pode causar um, diversos problemas, problemas do fígado, rins, coração, mas, ele, em si, não mata, o ADE se mata, essas aplicações locais se matam, existe vários e vários relatos, pessoas que morreram com isso, então, se for para escolher, entre o esteroide, que eu já vou falar, e o ADE, aplicação local, mano, fujando essa aplicação local, entendeu, em qualquer parte do povo, então, falando sobre braço, mas, as pessoas que apliquem, imagina que a presença de um glúteo, aplica em qualquer outra parte, que talvez seja um, difícil até de se, de andar, o braço, você tira ali, né, tira aquela massa, já era, né, que eu não falei, a partir do momento que você drena, dificilmente você volta a ter, uma massa ali, muscular naquela parte do corpo, que você está drenando, acaba perdendo um pouquinho de massa, e provavelmente o cara nem volta a treinar, porque é uma coisa tão, tão, acho que tão desanimadora, né, imagine você, aplicar um produto ali no seu braço, achando que você vai ficar grande e tal, e com o tempo que começa a necrosar, e você precisa fazer cirurgia, fazer um monte de parada, então, galera, como eu já falei, não utilize o ADE, não utilize o Sintol, não utilize nada, que, seja de resultado rápido, então, vamos agora falar sobre, como fosse o geral, galera, não existe essa parada geral, existe local, mas existe geral, não existe essa parada de, eu tô aplicando, vou tomar uma local, uma geral, não, existe um óleo, o ADE, o Sintol, existe o esteroide anabolizante, não existe essa parada de, ah, vou tomar agora o anabolizante, vou aplicar aqui, 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 no ombro, no glúte, tudo, tudo, não, e vai crescer tudo, não, a partir do momento que você aplica, um esteroide anabolizante, que você treina, você faz a dieta, vai crescer tudo, pô, cresce tudo, então, não existe essa parada de, ah, fica aqui no glúte, fica aqui na coxa, não, se quem, se algum, algum amigo ver, coisa separada pra ti, falando tudo, não, parceiro, já sei como é que funciona, já vi ali o filho do Felipe, me explicou, então, fuja disso daí, que talvez não seja nem esteroide, seja o que eu já falei, anteriormente, o ADE, mas, bora falar sobre o esteroide anabolizante, como é que ele funciona, galera, os esteroide anabolizante, a grande maioria, são medicamentos, então, eu não vou falar que, vou entrar no mérito, só falar tudo sobre o anabolizante, porque eu ainda vou fazer vídeo sobre cada um, mas a grande maioria são, produtos farmacêuticos, então, tem produto ali, que foi feito pra, pessoas que tem HIV, tem produto ali, pra quem tem problema de osteoporose, cara, vários e vários tipos de anabolizante que existe, mas quando a galera, mas quando a galera fala de anabolizante, a gente liga logo ao fisiculturismo, sendo que o fisiculturismo, não é o esporte que mais utiliza anabolizante, então, existe vários outros esportes, ele está dentro de, mano, é um de muitos esportes, tudo que você vê, alta performance, querendo ou não, tem anabolizante, entendeu? Então, o ciclismo, natação, na corrida, futebol americano, tem muitos, entendeu? Só que eles só fazem anti-doping, ali, de um determinado tempo, existe várias e várias estratégias, de não cair no anti-doping, então, tem questão de temperatura, mano, é muita caralha, sem falar que eles utilizam por determinado tempo, e quando chegam perto das competições, eles realmente param, mas o que é que é o anabolizante? Cara, o anabolizante, ele vai potencializar seu resultado, então, você precisa treinar, então, dependendo do seu esporte, você precisa fazer seu esporte, né? Como é o fisiculturismo, você quer botar aquele shape, então, você precisa fazer dieta, e treinar, para você realmente ter aquele esporte. Ele é como se fosse a cereja do bolo, então, você precisa fazer tudo certinho, e vem com o anabolizante, que ali, é como se fosse um nitro do carro, então, você já está ali, correndo, certinho ali, você aperta o nitro, e aí, te leva muito mais além. E galera, como já falei, existe vários e vários, mano, é, estrenazonal, de anabol, trembolona, masteron, cara, são vários e vários produtos, e cada um tem uma finalidade, então, tem uns que são melhores para a mulher, então, não existe anabolizante para a mulher, existem os melhores para a mulher, os que tem menos colaterais, e existe o, as, 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 cara, é uma variedade tanta, tem, você pode comprar, é, com receita, axondolona, durateston, os outros, eu não sei ainda, mas eu vou pesquisar, atrair para vocês, mas, resumindo galera, para você começar a utilizar, qualquer tipo de produto, você precisa treinar, até o suplemento também, você precisa treinar, fazer dieta, entendeu, é, não é isso que vai te trazer o resultado, não é apenas, chegar lá, seu amiguinho, ah, quero madurar teston, quero algum tipo, não, precisa fazer o certo, e cara, se você puder não tomar, é muito melhor, é, como já falei, procura resultado natural, cara, eu sei que é chato, eu sei que, todo mundo fala que chato natural não funciona, mas vai por esse caminho, porque agora nós vamos falar sobre, os malefícios colaterais do, dos esteroides, então, para a mulher, aumento do, do clítoris, engrossamento da voz, dependendo de qual você utiliza, então, tem uns que tem colaterais menores, uns maiores, não vou falar aqui, em breve eu falo, é, queda de cabelo, oleosidade, agora eu falo no, no geral, para o homem e mulher, queda de cabelo, oleosidade, agressividade, tem umas que o cara não consegue se controlar mesmo, e, cara, para ver no rins, para ver no fígado, para ver no coração, né, você pode, ter pressão alta, colesterol, mano, é vários e vários problemas, você acha, vocês, você ser humaninho, você acha que vale a pena, correr todo esse risco, para você botar apenas no shape, é, mas, mas vocês utilizam, os atletas não utilizam, cara, mas, porque a gente não está ligando para a saúde, a gente quer resultado, a gente está ali, somos atletas, de alta performance, mas você, que eu não preciso utilizar, cara, você só pode treinar, entendeu, e, se for tomar, procure um médico, procure tomar doses baixas, porque não é a quantidade, entendeu, não é a quantidade, que vai dizer que você vai ficar forte ou não, a única coisa que vai, você tomando muito, sabe o que vai acontecer, é ter colateral, entendeu, então, esse vídeo aqui foi especialmente para você, iniciante, que está pensando em tomar alguma coisa, e é isso galera, espero, mostrei meu cabelo feito, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de dúvida, se você me chamar no direct, que eu posso responder, e a nós, deixa o seu like, compartilha com o teu amigo aí, que quer ficar forte aí, então, você, tio, você, mãe, compartilha com o teu filho aí, que está pensando em tomar uma parada, porque o pai das crianças é que está aqui para explicar, parceiro, e a nós, tamo junto.